Oi, gente! Um dos vídeos mais famosos aqui do canal é uma resenha sobre a linha Hidrocauterização da Pantene, uma resenha famosíssima, e eu resolvi recomprar essa linha, porque eu sei que eu gostava muito dela, era muito bom pro meu cabelo, e fui lá e comprei a linha. E eu tenho alguns quesitos pra falar que mudou a fórmula, e assim, eu não vou dizer que eu aprovei muito, não. Então, se vocês estão curiosos pra saber o que mudou nessa linha, vem comigo. Bom, quando a gente compra o produto, né, o kit da Pantene, é um kit com desconto, que vem o shampoo e o condicionador de 175ml. Aqui nessa caixinha que vem o kit, não tá escrito nada sobre mudança de fórmula. Aí, aqui, na frente, já mudou aqui o estilo da embalagem um pouquinho, né, daí tá escrito Pantene Pro-V, Hidrocauterização, Condicionador Sem Sal, Controlo Freezer em cada uso, tem Glicerina, Óleo de Argan e Pro-Vitaminas. Quando eu peguei, eu não imaginava que tinha mudado a fórmula, até porque aqui na frente não está escrito nada sobre isso. Aqui tá escrito só o modo de uso, o que eu achei estranho também foi que no shampoo vem as informações atrás, e no condicionador não veio nada, então eu tive que guardar a caixinha pra ver a composição e coisa assim. E, bom, eu estava lá vendo minha resenha, né, pra ter certeza que se o que mudou realmente tinha mudado. E começa pela fórmula. Antes não tinha óleo de argã, que tá escrito aqui na frente, na embalagem. E, inclusive, aqui, ó, no condicionador continua com todos os ativos que tinha anteriormente, porque, assim, como eu já falei em outros vídeos pra vocês, a Pantene tem uma composição básica que muda muito pouco de um item pra outro. Em maioria, assim, ele muda mais a questão de quantidade, né, na composição. Então, todos eles têm Glicerina, por exemplo, que tá escrito aqui na frente. Ó, daí aqui na caixa vem os ingredientes do Eliso Extremo, caixos hidro-hidratados e da hidrocauterização. O do hidrocauterização, então, tá mostrando ali, né, os componentes, bases da Pantene, como eu falei, e tá escrito aqui que tem também o óleo de argã e o Pantenol. Pantenol e Glicerina são duas coisas que geralmente tem em todos os produtos da Pantene, mas o óleo de argã, pra mim, era uma novidade. Só que eu pensei, nossa, o que era bom ficou melhor, né, por conta do óleo de argã. Mas, eu senti muita diferença. Do shampoo eu não senti tanta, pra mim é a mesma coisa. Uma coisa que me irritou um pouquinho é o cheiro, gente, eu não estava mais acostumada com o cheiro da Pantene. Era um cheiro que eu amava, porém eu não tô mais conseguindo usar. Eu usei, eu acho que duas ou três lavadas e, tipo assim, deu. Não vou conseguir mais usar. Eu comprei justamente porque a linha que eu tô usando, como vocês sabem, da Eudora é muito cara, então eu pensei assim, ó, vou comprar alguma coisa de mercado pra intercalar, porque é muito difícil eu manter só com a Eudora, né, até porque o condicionador da Eudora é muito pequeno, não aguenta muito tempo. Mas, assim, não vou conseguir usar mesmo, gente. Então, assim, lá na lavagem, assim, quando eu lavei a primeira vez, eu já percebi que o resultado do cabelo, assim, o jeito que o cabelo ficou já não era compatível com a linha antiga. Mas eu fui usando, né. O condicionador eu já percebi de cara, gente, que a consistência mudou completamente. É por isso que eu fui lá na minha resenha, pra ter certeza do que eu estava vendo. E, realmente, deixa eu mostrar pra vocês, deixa eu até me levantar. Olha isso aqui, tá líquido esse condicionador, tá vendo, ó? Líquido. Até me caguei aqui. O condicionador antigo era extremamente grossinho. Se eu apertasse, ele não ia espirrar assim, que esfijou todo o meu vestido aqui. Ele ia só sair da embalagem, mas ele era super grossinho. Eu senti bastante diferença no condicionador. Então, isso é uma coisa que, pra mim, já deu uma mexida, porque, pra mim, o condicionador da Panteneira era um dos melhores. Mas, essa linha hidrocauterização, pra mim, mudou muito mesmo. Tinha, assim, uma mudança bem drástica, que, pelo menos, eu senti já na hora que eu apliquei, já senti no toque, já senti a hora que eu... Porque, por exemplo, o condicionador mudou a consistência, ok, mas, talvez, assim, ah, vou enxaguar, vai dar tudo certo. E, não, eu já senti no enxágue mesmo, que, antes, parece que desmaiavam muito os fios, e, agora, eu já não senti essa mudança de desmaiamento. Eu já senti que essa... Esse condicionador um pouco mais líquido já não penetra tanto quanto o outro. O outro parecia máscara. Sinceramente, parecia máscara. E, agora, eu já sinto uma diferença um pouquinho grande. Então, eu não curti tanto essa nova fórmula. Eu não sei se realmente mudou faz tempo. Fazia muito tempo que eu não comprava. mas, esse óleo de argã e essa mudança aí na característica do condicionador me chocou, me deixou triste. Né? Não sei, não gostei tanto, não, gente. Então, essa foi a principal característica. Eu acho que, assim, ó, quando a gente tem um time que tá ganhando, a gente não deve ficar mexendo. E, muitas marcas fazem isso. A Sala Online, inclusive, fez mudanças em alguns produtos. E, o que era liberado, eles botaram proibido. e a galera tá, tipo assim, surtando. Estão surtando com razão. Não pelo fato do liberado, porque, tipo, por exemplo, pra mim não faz nada, mas pra essas pessoas que usam liberados, é uma mudança gigante. E, a questão da diferença de um produto liberado pra um produto proibido no cabelo é gigante também. Então, acaba que fica muito ruim, né, a gente ficar usando um produto e daqui a pouco vai comprar de novo porque gostou e a fórmula mudou. Aconteceu a mesma coisa anos atrás com a Lola Cosmetics. Eles mudaram a maioria das formulações deles e produtos que eram muito queridinhos, muito bons, o público simplesmente passou a odiar. Então, gente, assim, é uma coisa meio complicada da gente lidar, né. Eu não sei porquê, se, tipo assim, às vezes acontece que acaba um recurso e eles têm que trocar esse recurso, trocar o material, enfim, né, os ingredientes. mas eu acho que eles têm que avisar o público e fazer um pouco de campanha em cima disso, tipo, ah, mudamos a fórmula, mas o resultado é o mesmo, blá, 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 explicar porque esse choque de mudança é muito grande. E eu não posso dizer com propriedade que, nossa, sim, eles mudaram a fórmula porque, assim, eu não trabalho lá dentro. Mas eu vi que anteriormente não tinha esse óleo de argã, pelo menos não avisava em lugar nenhum e eu não achei a fórmula anterior porque quando eu fiz a resenha eu tinha blog e eu coloquei a fórmula no blog, mas o meu blog não existe mais, então não tem como eu verificar a composição antiga. Mas, enfim, eu notei completamente a diferença. Então, pra mim, sim, mudou a fórmula e sim, eu prefiro a antiga. Então, comenta aqui embaixo pra mim o que vocês acham dessas mudanças bruscas nas marcas que elas não avisam a gente, vão lá e trocam o produto, trocam a consistência, enfim, conta pra mim o que vocês acham disso. E conta pra mim também o que você achou desse vídeo e o que você acha dessa linha se você também gosta dela. É isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem sugestão nos comentários, me sigam lá no Instagram que eu converso bastante por lá. dê like nesse vídeo que me ajuda muito, muito, muito e também se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. É isso, fiquem com Deus. Um beijão e tchau, tchau. e tchau, tchau. Tchau, tchau.